Já não existe mais aquele imenso amor Ficou pequeno e se acabou Você já não mais me quer bem Mas sei que você vai sofrer Um dia vai pedir Adeus pra me achar E nunca, nunca me encontrar E você não vai suportar A minha ausência e vai chorar E eu que nunca deixei de querer bem Eu que não vivo sem você E você não vai suportar E você não vai suportar E eu que nunca deixei de querer bem Eu que não vivo sem você Já não existe mais Aquele imenso amor Já não existe mais Aquele imenso amor Aquele imenso amor